Um cordofenista de respeito tem que sentir o seu instrumento plenamente. Concordam com esta afirmação? Sim. Certo. Então, ou seja, todo cordofenista deveria ter uma anha do pulgar igualmente de respeito. Sim. Não estamos aqui a falar das palhetas. É, tem que ser anha. Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Quero agradecer aos nossos patrocinadores desta temporada. J&B Botânico, Johnny Walker. Uma salva de palmas a eles. Temos também o apoio da Tulipa, que nos proporciona todo este ambiente campestre. É verdade. O Alex disse-me. Não é tropical! É campestre. Portanto, assim, este ambiente mais campestre. Estúdio 21, claro, como sempre. E a Bioforma. Temos aqui também o Zoz, que irá fazer a sua magia, não é? Com os seus coquetéis. É verdade. Nós vamos beber aqui. Nós bebemos aqui na Relampada. Vocês devem saber. Às 8 da manhã? Para todos os efeitos, isto são muito da noite. Portanto, de facto, não é 8 da manhã. Não vamos enganar aqui. Mas para todos os efeitos, já é hora de beber. Apesar de que o madarense nunca tenha hora para beber. Vamos beber uma pão cheia. É para uma chão desde a manhã. Não há nenhum madarense que desiste. Pronto. É, vamos lá, vamos lá, e não sei o quê. Portanto, o Zoz vai estar ali a fazer a sua magia, a fazer ali um coquetel mesmo para nós. Depois vamos perguntar o que é que ele tem preparado para nós quando ele nos entregar as bebidas. Mas sem mais delongas, vou apresentar os meus convidados especialíssimos deste episódio. São ambos músicos. E vou começar por Roberto Moretz, professor no Conservatório, Escola Profissional das Artes da Madeira. Músico no Quartete Moretz do Grupo Xarabanda. Acertei em tudo, penso eu. Acertei em tudo, acertei em tudo. E Francisco Lopes, igualmente músico, obviamente, fundador da associação New Classic. São ambos músicos, mas diria que o Roberto é mais de música erudita, é tradicional, correto? E tu és mais de música clássica, apesar de que estes dois mundos sobrepõem-se. O erudito é o clássico. O erudito é o clássico. Portanto, o erudito é o clássico, pronto. O meu trabalho de casa não foi assim tão bom. Agora já sei. Já escoercemos também algumas pessoas que não o sabem. É verdade. Por exemplo, a música erudita é diferente da música clássica. Normalmente diz-se música clássica, não é? Mas a música clássica é um perigo, o classicismo. Pois. Certo. A música erudita é aquela música de estudo. Ok. Dos Monsartes e Beethoven. Se bem que hoje em dia estudamos estudo, não é? Então a música tradicional é estudada. Por isso também acaba de haver ali uma erudição da música tradicional. Exatamente. Dirias que nestes últimos anos a música tradicional tem vindo mais a ser estudada como a música clássica, neste sentido. Tem-se desenterrado muita coisa e tem-se... Não sei se é mais ou menos, mas tem acontecido em mais estudo sobre a música tradicional, sobre as práticas rurais, para entender o que é que era isto da música tradicional, o que é que as pessoas faziam, catalogar os repertórios, os géneros musicais, pronto, sim. Isso está sendo feito. Sim, porque houve muita coisa que se perdeu, não é? E muita coisa que se perdeu, se não há, portanto, um registro daquilo... Todos os dias se perdeu uma música. Pois. Isso é um... Isso quebra-me o coração. Todos os dias parte-se uma música. Isso é uma frase mesmo forte, não é? Isso foi uma frase forte. Uma frase forte, mas verdadeira. É a atriz da ideia do que existe. Isso não é uma consciência de querer preservar... Mas a verdade é que há cada vez mais músicos profissionais que conseguem catalogar, então, e acho que esse trabalho está cada vez a ser mais feito. Sim, e o Grupo Xera Banda faz isso também, não é? Sim, Xera Banda de Persilência tem sido o maior responsável por esse trabalho. Muito bem. A minha primeira pergunta, assim, mesmo à relampada, gostou-me de fazer esta pergunta para colocar em cima da mesa e, é pá, baralhar um bocadinho e tentar perceber o que é que se responde a ela. Se é com gelo ou sem gelo. Não. Bem, se é com gelo, parece muito sim. Estamos a ouvir aqui o gelo, aqui neste microfone maravilhoso, ainda que ele também é ali de cima. São ambos cordofenistas, acho que isto é um adjetivo que se pode usar, guitarristas, portanto, não exatamente, mas aqui o Francisco, mas são ambos cordofenistas. Um cordofenista de respeito tem que sentir o seu instrumento plenamente. Concordam com esta afirmação? Sim. Então, ou seja, todo cordofenista deveria ter uma anha do pulgar igualmente de respeito. Não estamos aqui a falar das palhetas? É, tem que ser uma anha. Tem que ser uma anha. Tem que ser uma anha, sim. Como é que vocês se sentem com isto? Vocês sempre tocaram com a anha? Sempre. É porque sentem mais o instrumento? Eu sempre toquei com anhas, como podes ver. Estão aqui elas. Eu sempre senti, desde o início, senti que a palheta é um bocadinho limitada, porque uma palheta, agarra-se uma palheta, pode-se usar os outros dedos, mas ficam três, digamos. Com as anhas, temos quatro. Então, tenho mais manobra de... Faz toda a diferença. Claro. E o som também faz diferença? Faz, porque a palheta faz um som mais metálico e enquanto, quando eu toco com a anha, eu vou lá primeiro tocar com a pulpa do doido, antes de tocar na corda. Eu pus a pulpa e pus a corda com a pulpa, pus toca na anha. E isso faz um som mais redondinho, digamos. Ok. E com a palheta é mais... A pulpa, só sei a pulpa tomate. A pulpa tomate. A pulpa tomate e, pronto, a pulpa das frutas também para fazer o seu... Vamos, olha, vamos ser invadidos agora pelos os os. Ah pá, cá estamos. Muito obrigado. É bonito, é bonito. Está com boas cores, está com boas cores assim. Alta pulpa. Alta pulpa. Este ovo pulpa aqui. Um brendo a nós, um brendo à música, não é? Cheers. Sob. Zoz, enquanto bebemos isto, explica-nos lá o que é que estamos aqui. Então, temos aqui uma bita feita com o JV Butenco. Foi adicionado um pouco de flor de laringeira também. Um chá verde também e de vira enchida com o gingerel. Ah, ótimo. O gingerel, boa combinação. Uma salva de palmas aos os, nosso artista, nosso artista de mixologia, pode-se assim dizer, conheço eu. Mixologia. Mixologia, é isso mesmo. Já assim que um cordofonista devia ser tratado sempre. Exatamente, exatamente. Roberto, quanto a isto de tocar com os dedos, com as unhas, não é? Tu dirias que para tocar um cordofone madeirense tem que ser mesmo com os dedos. Convém? Sim, sim. Há quem já tenha tentado com os cotevilos, com os lejos, mas não. Ou com os dedos. Ou com os mestres, talvez. Com os pés. Não, esta questão da técnica é uma questão sensível. Ou não? Porque há quem defenda que os cordofones tradicionais, por serem cordofones tradicionais, se devem tocar como já se tocava há 150 anos atrás. Sim. Eu não sou de acordo com isso. É verdade é que os indícios dos cordofones, a maior parte era tocado com o pulgar apenas. Com o pulgar apenas. Portanto, é uma técnica antiga, mas que não deve ser redutora para aquele instrumento. Aquela técnica é só para aquele instrumento. Eu acho que qualquer instrumento deve ter várias técnicas. Pode ser reinventada. A técnica é parte do músico. O músico é que vai conseguir tocar só com o pulgar, ou com a palheta, ou com os quatro dedos rasgado, dadilhado. O músico é que vai ganhando as suas técnicas. E isso vai permitindo explorar o instrumento de maneiras diferentes. E enriquecendo a sua forma como se apresenta. Acho que é para aí. Claro, claro sim. Eu não posso ir ao Braguinha, só é tocado com o pulgar, porque era só tocado há 150 anos. Não ser fundamentalista nem purista nesse sentido, não é? Se assim fôssemos, os carros iam ter de ter rodas de madeira também, não eram? Iam ter de ser carroças e não podíamos andar com carros a gasólio, nem gasolina, nem nada desse. Nem elétrico. Nem elétrico. Nem elétrico. Então é isso que é isso. Então é isso que é isso. Não, é por isso que eu acho que as técnicas, quanto mais técnicas o músico ganhar, desenvolver, desenvolver, melhor. Muito melhor, muito melhor. É verdade. Até tocar um Braguinha com um arco de violino. Oh, sim, ok. Ou com um lápis, com uma caneta, com uma bique. Sim. Experimentação, experimentar. Experimentar e ver todas as capacidades como isto no momento. É claro que não vou fazer agora, não vou passar só a tocar com uma bique, com uma caneta. Sim, claro, claro. Mas é um recurso que eu posso usar. Sim, claro, sim. É recurso que dá sons diferentes ao instrumento, que enriquece o instrumento. Qualquer tipo de técnica que vão inventando é sempre... E não é que é estragar a planta? Não, não, não. Este segmento tem o apoio da Bioforma. Olá a todos. O meu nome é Carla, sou nutricionista da Bioforma. Bem-vindos ao Minuto Bioformula+. Já ouvi falar de superalimentos. São alimentos que possuem na sua composição um teor mais elevado de substâncias fitoquímicas, de vitaminas, minerais, que vão permitir uma ajuda no equilíbrio do nosso organismo. Quem nunca ouvi falar de um superalimento chamado açaí? O açaí é um superalimento superversátil, fácil de utilizar no seu dia-a-dia, quer seja em iogurtes, em bebidas vegetais, em batidos, ou simplesmente em água, leite ou bebida vegetal. É super rico em ferro, vitamina A, vitamina E, entre outros, e muito elevado no teor de antocianinas, que são substâncias antioxidantes que vão proteger o seu corpo da ação dos radicais livres. Se tem dúvidas de como incluir este alimento no seu dia-a-dia, fale com a nossa equipa de nutricionistas. Mas, no teu caso, Francisco, tu também exploras a guitarra clássica, já exploras de outras maneiras, assim, fora da caixa? Sim, eu ultimamente, por exemplo, estou a fugir, não é a fugir, mas a descobrir outro mundo para além da música clássica. Eu estudei música clássica sempre, até acabar o curso, e acabei o curso e decidi que gostava de descobrir um bocadinho mais a improvisação, o jazz, a música tradicional, o fado, o flamenco, o bossa nova, e estou a tentar explorar todos estes mundos ao mesmo tempo, um bocadinho uma Michelândia de coisas que vai acontecendo lá em casa, mesmo para descobrir mais sobre o instrumento, para descobrir mais sobre a guitarra em si, porque faz parte do instrumento, todos estes mundos. E enriquece também a minha performance, como o Roberto estava a dizer, que qualquer coisa que nós possamos meter traz algo de novo. É sempre bem-vindo, claro, é sempre bem-vindo. E falando do pulgar, por exemplo, o flamenco era uma coisa que eu não usava, e eu agora estou a descobrir o flamenco, e o pulgar no flamenco tem, é a base praticamente, aquilo... Não dá para fazer com uma palheta, talvez. Ele usa o pulgar para baixo, para cima, e nós clássicos, nós usamos só o pulgar quase para baixo, toca neste sentido. Exato. E o flamenco vai muito para os dois. Sim, para as duas direções. Sim. E o flamenco também, a guitarra clássica é tocada assim, e o flamenco tem muito isto. Ah, ok. Exatamente. E que nós, em vez de usarmos todos estes músculos, eu estava habituado a utilizar estes músculos, agora estes músculos daqui estou a desenvolver-los. A desenvolver-los agora. Exatamente. Até é bom a nível físico, se não é para ti. Não é como músico profissional, e até como pessoa também ter um braço mais... Mais robusto, dá para fazer também, dá para pegar no copo. Acho que gostaste. Dá para pegar numa caneca e tudo. Dá para pegar na caneca. É mais pesado. Se bem que eu não bebo cerveja, não gosto de cerveja. Mas vinho, e vinho? Vinho, adoro. Vinho. Adoro vinho. Um homem de vinho. Um homem de vinho. Um homem de vinho. Um homem de vinho. Ou então assim. Com a boba. Que a boba, que a boba. Roberto, professor no conservatório. Também estudaste no conservatório? Também. Também. E foste para Setúbal, se não me engano? Não fui. Setúbal é que veio a mim. Setúbal é que veio a ti. Sim. E tu estudaste mesmo para ser professor de música? Sim. O curso que eu tenho é o mestrado no ensino de educação musical. No ensino de educação musical. Exatamente. E tu ensinas de tudo um pouco, ou focas-te mais na Braguinha, em especial? Estou focado mais nos cordofones tradicionais, mais especificamente na Braguinha. A maior parte dos alunos que eu tenho é de Braguinha. Sim. E tu como músico, porquê o foco na Braguinha e, por exemplo, não o Rajão ou a Viola do Arame? Olha, foi o que eu comecei. Foi o que eu sempre mais toquei. Apesar de depois ter experimentado o Rajão, e tenho sempre contato com eles, e tenho sempre um repertório que foi encontrado, um repertório riquíssimo do século XIX, que é um tesouro que nós temos cá. Então, eu fui começando a pôr empática, que é o repertório para aquele instrumento. É claro que agora, neste momento, o Braguinha, a nível de, como é que se diz, decimação, de divulgação, o Braguinha está muito bem assento. Claro, porque depois a Braguinha evolui, ou tornou-se, neste caso, para o que é o acerto, quando foi para o Havaí, não, não, é uma pavada para mim, pavos, não, é um pau. Em parte, em parte é isso, em parte é isso. Em parte, em parte. Porque há aqui uma exportação de mão de obra, no século XIX, para o Havaí, madenenses para trabalhar na cana-de-açúcar, e eles levam as coisas que têm, inclusive o Braguinha, o Rajão, e então lá há aqui uma dinâmica que dá... lugar à construção de um instrumento que depois torna-se um instrumento nacional não havia cordofones não havia nada se calhar há coisas muito rudimentares mas que não eram atrativas e o rei lá na altura achou aquilo fantástico o ukulele e tornou-se o ukulele qual é a grande diferença entre a braguinha e o ukulele isso sou completamente não percebo mesmo do assunto eu queria que também explicasse a audiência que não está tão familiarizada qual é a diferença que houve para a braguinha se tornar ou fazer surgir o ukulele qual é a grande diferença? o ukulele se calhar é mais comparável com o reijão porque há a mesma afinação na madeira até existia o reijão tem 5 cordas mas até existia em alguns sítios e pessoas que tocavam só com 4 que é o ukulele exatamente igual o material das cordas é que já não é o mesmo mas se calhar até antigamente era a tripa que o mais próximo é o nylon agora o nylon e derivados sintéticos entretanto tinha-se metido o aço mas também penso que o aço foi porque pronto industrialização da coisa começou a aparecer cordas de aço mas portanto o ukulele é o mais conhecido é o soprano que é do tamanho do braguinha mas com a afinação do reijão portanto quase como um híbrido entre o braguinha e o reijão ok ok boa pronto estamos todos a aprender eu aprendi agora neste momento pronto a origem de facto do ukulele e eu acho que também lá em casa as pessoas ficaram esclarecidas isto assim muito por alto sim sim muito por alto claro que também tem estudos aqui não é sobre isto em específico e foram os próprios americanos que fizeram o estudo a dizer este instrumento veio da madeira veio da madeira não fomos nós nós é que descobrimos a partir disso ok portanto aqui na madeira nós não tínhamos noção de que tinha havido madeirenses ah e eu isso nem tinha noção não acho que é uma coisa recente recente de poucas décadas que temos conhecimento disto fascinante fascinante mesmo Francisco tens aqui uma frase que tu já partilhaste várias vezes inclusive na New Classic e é isso que quero pegar agora neste momento que é criamos arte pelo bem que ela nos faz e dirias que esse é o e dirias que esse é o mote da New Classic que é uma associação que fundaste quando regressaste aqui à ilha bem a New Classic vem desde que eu estava ainda na ilha ok portanto muito antes muito antes eu até dei o nome à New Classic quando ainda era estava no primeiro ano do conservatório por isso ok ok ela ainda não existia não havia mas já estava concebida mas já estava a ideia estava lá porque a ideia de criar a New Classic surge do facto de digamos quando descobri a música descobri que queria seguir música fiquei muito interessado profissionalmente por fazer coisas eu era digamos antes mais rebelde se calhar e menos estudioso e a partir do momento em que comecei a tocar música comecei a interessar-me por aprender e interessar-me ser ativo profissionalmente digamos e quando cheguei ao conservatório apercebi-me que existem poucos conceitos para jovens artistas existem cada vez mais mas eu acho que ainda existem poucos porque normalmente um jovem para se sentir à vontade de estar no palco e de se criar como artista precisa de se apresentar regularmente e muitas vezes sim exato e então a associação nasce um bocadinho de eu sentir essa falta de pessoas organizadas para jovens portanto para ajudar mesmo os jovens a se exporem porque a internet é muito boa nesse sentido mas o músico quando não tem concertos quando não tem essa experiência quando de facto aparece a oportunidade de fazer o primeiro concerto fica um bocadinho aquém logicamente porque não tem essa mesma experiência e portanto a New Classic o objetivo da New Classic é proporcionar isso aos jovens é proporcionar isso aos jovens para além da música agora eu quis abrir a todas as artes e gostava de juntar e juntar todas as artes e tentar fazer uma comunidade de artistas jovens que dão a sua palavra aqui na ilha e tentam criar arte juntos pela beleza da arte a arte faz-nos bem realmente eu vi um vídeo houve vários vídeos que vocês fizeram naquele armazém de Porto Novo não sei se é assim o sítio aquele armazém parece que já é um polo artístico do underground lá e vi lá que tinha então o teatro a dança a pintura lá portanto representados a música logicamente que é portanto a base visto que és música e vens dessa área mas esta fusão de artes é uma coisa que a New Classic de facto quer implementar por aí e vocês organizaram parte da Babjinha ou organizaram completamente a Babjinha Market? a parte do nós organizamos a parte musical e artística da Babjinha certo e como ocorreu isso? como ocorreu tudo? ocorreu muito bem gostei muito e é um projeto que foi muito bom para a New Classic para crescer e para dar um nome digamos para aparecer em vários lugares muito bem muito bem certíssimo entretanto indo nesse seguimento ontem tiveste um espetáculo no teatro que infelizmente não pude não pude ir com muita pena minha mas aconteceu e pelo teu feedback até tinha corrido bem e correu bem que é o Sinestesia sim fala um bocadinho como é que surgiu portanto esta ideia o que é que consiste Sinestesia é uma palavra que se calhar não é muito conhecida ou não se sabe bem o significado há quem diga que é uma doença de ver cores nos sons ou sentir sabores nas cores não sei é mostrar os sentidos e o concerto ontem foi um bocadinho isso foi juntar as ilustrações da Laura Andrade com o teatro do Pedro Araujo e com a guitarra feita pela minha parte e foi um concerto muito interessante nós estamos a descobrir como interlegal a tudo nós ontem escolhemos tópicos em que eu escolhi músicas que falavam sobre esses tópicos o Pedro escolheu poemas que falam sobre os tópicos e pedi à Laura para fazer desenhos sobre os tópicos em que tópicos é que vocês escolheram nós começamos pelo amor e a morte são dois dos tópicos mais falados na música em geral nas artes são também muito ambíguos pode-se pegar por muitos lados e depois a meio dos ensaios nós descobrimos também que o concerto poderia ser o descrever de uma vida tipo o início o nascimento porque aquilo foi o início foi amor a segunda parte foi amor morte a terceira parte amor morte e a última parte só morte e aquilo nós tentamos ligar um bocadinho o amor do início a uma criança que sente um amor imaturo em que as palavras que o Pedro dizia eram muito era aquela paixão louca aquela paixão cega quase cega sem filtros sem segundos pensamentos paixão mesmo pura pura exatamente pura e depois o concerto a evolução do concerto para ter uma ideia mesmo da evolução da vida porque as peças que eu toquei também foram maturando digamos assim e os textos também levaram a essa direção eu acho que o concerto correu muito bem por acaso e gostei muito bem entretanto estás a preparar outros concertos e outras coisas também e já vamos falar mais para o fim do episódio sobre projetos futuros também queremos saber isso antes de nós passarmos a um joguinho estou para repetir estão a pensar sim sim já agora eu quero repetir não temos uma data marcada mas estou a falar com três pessoas para ver se repetimos no espaço sim muito interessante portanto fiquem atentos às redes sociais aqui do Francisco e também da New Classic mas antes de passarmos a um joguinho eu queria falar deste CD o CD do Roberto Moritz o Machete não é? porque a breguinha também tem o nome de Machete certo? sim neste grupo quer dizer um quarto do grupo porque é um quarteto como diz aqui quarteto Moritz fala-me de como é que foi produzir este CD qual é o conceito dele e vocês também têm feito concertos um pouco por toda a ilha também não é? sim temos tocado por aí sim o quanto podemos não é? porque também hoje em dia está melhorando mas tivemos aqui esta fase menos boa de concertos mas esse trabalho essa é uma vontade minha dá muito tempo desde jovem aprendiz gravar um CD não é? e olha está aí o resultado em 2020 não foi tudo mal portanto isto é em 2020 mesmo sim foi lançado em 2019 foi gravado de 19 a 20 foi apresentado em 2020 e olha esse é o desenvolvimento é um possível desenvolvimento de ideias musicais que eu fui tendo ao longo do tempo fui guardando fui registrando e depois juntamos com esses três amigos que é o Roberto Niz o Lino Alves e o Mário Freitas e olha montamos esse repertório esse alinhamento portanto música original? maior parte sim maior parte sim depois vou buscar o tal repertório do século XIX portanto o repertório erudito para Machete e vou buscar música tradicional também e o autor português Carlos Paredes que é uma referência é aquela referência é o maestro e quando vais buscar o repertório mais antigo tu fazes a reprodução autêntica como era ou dás assim um toque um toque não eu tenho de dar o meu toque tenho de tocar a música como eu gosto hoje em dia como sou como me apetece tocar agora se a gente pega na música tradicional e reproduz exatamente como se reproduz esse trabalho é feito por exemplo pelos grupos folclóricos tudo bem mas também não se pode ficar para aí é preciso pegar transformar moldar e a tradição a tradição parte da tradição é isso é se reinovar e este repertório existiam partituras ou existiam apenas gravações como é que chegaste até ele o repertório qual repertório o repertório que foste buscar portanto desta música tradicional sim isso está escrito são manuscritos do século XIX que são escritas à mão é fantástico queres codificar tudo aquilo deve ter sido aquele código é igual ao que usamos hoje em dia a caligrafia que é diferente há sempre aquele sabor epá isto isto já tem 150 anos é muito fixe é muito fixe descobrir isso e há livros que têm não sei 50 músicas 100 músicas todas elas eu às vezes passava com um amigo meu a gente passava o domingo eu abri o Johnny penso que conheces a gente abri e olha vamos experimentar esta estávamos ali cada um a tocar a sua parte que é que ele tinha a parte de machete e a parte de acompanhamento de viola e olha e tocámos epá e a gente papava aquilo assim exatamente estão a mesmo a desentarrar um tesouro não é? como estava a dizer a desentarrar um tesouro há músicas que não eram não são tocadas e há delas que se calhar ainda não foram tocadas já há mais de 100 anos há mais de 100 anos e portanto e trazê-las novamente à vida é algo especial vocês até devem se arrepiar um bocado uau isto é interessante porque no século XIX o machete que era o nome na altura deste instrumento epá tinha um repertório riquíssimo e a gente vê isso tem música tradicional tem música operática tem áreas de ópera e tem música popular de outros países adaptações epá é uma coisa riquíssima e a gente vê a gente pensa ok milha 850 ou 600 o que é que não seria? o que é que não andaria aí de pecadores de machete? sim e coisas que nós não sabemos não é? uns ativar mal uns dos outros vai ser fantástico vai ter sido fantástico e este trabalho é todo portanto vocês conseguiram ter acesso a isto através do Xerabanda ou vocês conseguiram? o primeiro manuscrito foi encontrado num lelhão há cerca de talvez 30 anos e depois aquilo foi mais ou menos como cogumelos olha apareceu mais um e mais um as pessoas têm esse material linkado e quantos deles não foram para o lixo a gente ouve falar que foi para o lixo ou quem me ouve não sei pronto e dá-me a pena porque isso eram os songbooks na altura pois exatamente e um desses manuscritos está na capa escrito Mrs. Christopher Mrs. Christopher Inglês vinham para a Madeira viam o instrumento queriam aprender isso aconteceu com a imperatriz Sissi queriam aprender toca o professor músico transcrever aquilo fazer um livro escrito à mão para levar juntamente com o instrumento para casa para tocar em casa para tocar em casa isso ainda hoje acontece muitos estrangeiros procuram já somos amigos vêm cá todos os anos vêm-nos tocar têm os instrumentos de cá incrível a história repete-se temos que andar mais vezes no campo e temos que perguntar mais vezes e quem sabe conseguir descobrir coisas que as pessoas têm em casa quem tiver esse tipo de material livros antigos com música escrita à mão digam dê-me uma palavrinha cheira a banda mandem fotografias para a gente ver o que é muito bem é mesmo de facto um trabalho muito especial e diz-nos respeito a todos nós madeirenses não é? faz parte da nossa história faz parte da nossa história vamos passar a um joguinho este joguinho chama-se não é nada especial atenção este joguinho é ok eu tenho outro preparado mais para o fim do episódio esse sim é um tanto controverso mas este não é assim tão controverso o jogo chama-se taça tibetana vou dizer isto como deve de ser tibetana taça tibetana dos assuntos como estávamos a falar de música eu a taça tibetana um somzinho assim mesmo há uma taça que é mais doce que é a taça tibetâmera 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 é verdade é verdade temos aqui um comediante temos um comediante tem muita piada de facto portanto esta taça tibetana tem vários papéis aqui ok e como são dois convidados cada um vai tirar aqui tem escritos temas vou pegar nos dois temas posso fazer uma junção dos dois temas e fazer uma pergunta para ambos responderem ou então uma pergunta a cada um portanto vamos começar aqui com o Francisco e acho que não seja religião e político e olha que tenho aqui escrito coisas do género vamos lá ver o que é que é o que é que sai o que é que sai Francisco o que é que sai comida 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 é bom támaras já falamos de támaras aqui Roberto internet internet ok eu acho que toda a gente já foi à internet fazer uma receita online não é sim e qual foi a última receita que vocês foram investigar online que vocês viram e disseram pá tem que fazer isto para mim para mim para acaso a última que eu me lembro não foi uma receita de um prato mas fui pesquisar como fazer pesto 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 ok é uma receita sim é uma receita não é portanto um prato não é um prato mas é um mojo é que nós saber fazê-lo bem sim está bem está-se a desenvolver agora já a receita já foi vista na internet e agora estou a desenvolver em casa digamos e isto começou porque nós fizemos a horta durante a quarentena nós metemos uma horta em casa uma horta em casa ok e o pesto é das coisas que eu gosto mais e foi das primeiras coisas que fomos pesquisar muito bem como fazer pesto até já estou curioso fazer o meu próprio Roberto leio o que é que tu lembras eu não sei nenhuma em concreto mas geralmente às vezes encontro assim receitas porque gosto de cozinhar cozinhar pastelaria mesmo bolos lá em casa às vezes tu cozinhas sim maioritariamente sim e às vezes vejo uma receita olha põe ali uma etiqueta culinária nas minhas notas que é para ir tentando mas se calhar a última foi assim um doce não sei o que é o nome mas aquelas coisas três ingredientes já me lembro aqui agora mas é um doce com três ingredientes olha vou experimentar um doce és moço de sobremesas ou és moço de prato principal entradas eu amo as bolos bolos ok bolos não gosto de fazer tudo para a comida eu não uso receitas é a minha intuição intuição mesmo sim e o olhómetro também ou vais com medidas não olhómetro olhómetro tipo ah tá bom de sal não olhómetro olhómetro mesmo sim sim é o sabor o cheiro depois vou provando sim pastelaria doces é a receita aquilo é a química ok pastelaria para mim eu funciono assim sim e assim como és na comida assim ao olhómetro mais no improviso és assim também com a música intuitivo sim intuitivo sim as minhas criações passam engraçado passam passam muito pela minha intuição eu para criar música primeiro tenho que estar com o instrumento na mão tenho que estar a fazer experimentação a explorar e às vezes sai-me qualquer coisa e eu pronto vou gravar isto e gravo cheio bonito ou uma passagem ou uma frase ou um acorde ou um ritmo pronto e bem a partir daí depois então ok tenho de ouvir isto às vezes ficam meiosos ali gravados vou vou para ouvir mais tarde e ok vou desenvolver isto exatamente exatamente passa muito por aí muito bem muito bem Francisco e tu és também de olhómetro a minha relação com a música também sempre foi intuição eu nunca gostei muito dessas técnicas e de explorar a harmonia as escalas e isso tudo mas é preciso é preciso não é só intuição apenas esconder claro apesar de que existem muitos músicos que não sabem ler música não sabem ler portanto as partituras mas eu sempre fui atrás do que do que me fazia sentir e e sempre foi assim para mim na música é para casa e na comida dirias que era mais ou menos igual? na comida eu como tudo cozinho pouco para casa cozinho muito pouco mas adoro comer eu adoro comer tudo experimentar não digo que não a nada não há assim uma comida em especial tipo comida favorita ou uma coisa que tu dizes epá pode estar de dieta e essas coisas todas mas tu olhas para aquilo e dizes não não eu vou comer aqui eu vou mesmo comer aqui para começar eu não costumo fazer dietas nem costumo pensar em fazer dietas mas das coisas que eu não consigo nunca dizer que não é um queijinho um queijinho um queijinho vamos dar vamos dar vai já estou a ficar aqui com foco e para terminarmos só este tema da comida comida favorita Roberto tens assim epá é difícil é difícil há tanta coisa a vida é boa e a comida é boa também sim há coisas que eu não gosto não é? há coisas que eu não posso comer mas o que eu como como bem será que eu mandava-os a queijo para vamos dar um bocadinho não 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 queijo com uma taça de vinho não é púrfuga amanhã amanhã estou eu com uma taça de vinho para um afinhaço e um bocadinho sexta-feira já estou lá a bater só terámos esta conversa e pá nesta sexta só posso depois das nove por isso vamos todos já me está com medo ah boa gostei gostei só depois das nove depois das nove é que vem o convite muito bem a comida muito bom abri-nos o apetite mas vamos bem para esquecer isto foi a taça de terno dos assuntos muito bem vocês podem colocar aqui os papeleitos para usarmos na outra altura ora bem a minha próxima pergunta é para vocês os dois e é um tanto controverso e esta vai ser uma pergunta que sei que a Andreia vai estar ali com o ouvido bem aberto para saber quais são as nossas opiniões aqui desta conversa que é o que acham que se deve melhorar ou evoluir nas oportunidades na área da música aqui na Madeira e tenho aqui um dado muito curioso que por acaso o Alex conseguiu ter este dado que é no Conservatório do Porto existem cerca de mil e cem alunos no de Lisboa um bocadinho menos mil e cinco mil e dez aqui na Madeira temos dois mil e cinquenta e cinco alunos aproximadamente e temos muitos alunos que também tentam entrar e que nem sequer têm disponibilidade vaga não têm vaga portanto aqui na Madeira temos uma grande vontade de facto por parte dos jovens de aprenderem música e vingarem nesta área e viverem nesta área o que é que vocês acham que se poderia melhorar aqui na ilha e por acaso eu ontem estava a pensar nisto porque a minha mãe teve uma reunião com alguém e disse-me que eles tinham lá apoios para jovens e o que faltava era aparecerem os jovens porque a verdade é que existem apoios na Madeira cada vez existem mais para as artes em geral mas eu acho que o que falta é para começar os artistas terem a paciência de passar todas as burocracias porque para receber esses apoios para criar a arte em si tem muitas burocracias e daí eu estar a pensar que a associação o que eu gostava de fazer também era um bocadinho isso era arranjar vontade que também não tenho muita para ser sincero de fazer as burocracias todas e de arranjar esses apoios e só chamar os jovens a virem fazer a arte que é o que eles mais querem fazer e o jovem não precisa de passar toda a burocracia tu tratas dessa parte ou a associação trata dessa parte e depois é muito mais fácil a entrada eu acho isso era o que eu estava a pensar ontem em relação a este assunto de que a minha mãe estava-me a dizer tem aqui este senhor que falou-me que tem apoios lá mas que nunca aparecem jovens não sei o que e então eu pensei realmente não aparecem porque não são divulgados pois não são divulgados de maneiras corretas pois pode ser por aí também não interessa que isso apareça assim pois também tem isso tu entretanto estudaste lá fora estiveste a viver em Katowice acho que é assim que se diz Katowice Katowice e em Itália e em Itália também que foi no Karol Shimonowski Academy of Music e no Conservatório GB Pergolesi certo Harry Potter Katowice a minha academia em Katowice parecia ao Hogwarts parecia mesmo entravas dentro da academia começavas a voar com as vassouras atravessar as paredes com as vassouras com a viola com as igrejas com a flauta não mas garanto depois eu vou-vos mostrar uma fotografia aquilo é igual é um castelo antigo com toda toda a vibe de Hogwarts do Hogwarts então se estiveste lá fora entretanto regressaste também tinhas uma frase que usavas em algumas fotos que é quero voltar para a ilha quero voltar e de facto voltaste chegas aqui agora a título profissional não é como é que é o primeiro impacto e o que é que tu o que é que tu vejas que se pode melhorar aqui de facto de diferença que tu veste lá fora e agora chegas aqui bem o que é que se pode melhorar para mim um dos maiores problemas que me apareceu agora é que eu fui lá para fora estudar digamos e dediquei-me a 100 ou 200 por cento à música deixei a vida toda cá a família os amigos parei de descobrir a música porque realmente tenho uma paixão gigante por aquilo que faço claro e eu segui o curso de musical performance e eu cheguei aqui à Madeira voltei à Madeira e não tenho um trabalho eu criei a associação é um muito trabalho para criar o teu trabalho de certa forma sim e eu acho que muitos jovens e eu gostava de dizer isto aqui para a internet não têm essa ideia porque vivem muito no sonho de querer ser artista e não na realidade de que viver das artes é muito complicado e então como o Roberto estava a dizer ele fez o curso de ensino e hoje em dia cá em Portugal para ser professor digamos numa instituição como o conservatório é preciso ter o curso de ensino então eu e digamos na Polónia não é preciso o curso de ensino tu sabes tocar podes dar aulas e acontecia imenso na minha academia eu via todos os jovens a acabar o curso e ia começar a trabalhar na academia a ensinar a outros e isso é fundamental porque nós acabando de estudar temos as ideias todas que foram-nos ensinadas na cabeça temos uma uma visão muito moderna do que está a acontecer e temos uma ideia próxima dos jovens que criam um contato maior de ligação próximo aos alunos e eu acho que aqui em Portugal ou desistem de fazer o curso de performance porque é um curso que não serve para nada cá em Portugal não é que para eu ir tocar um teatro me pedem ah tens o curso de performer sim de facto tu és um artista sabes tocar e dás provas disso vem de cá para aqui porque não te pedem de facto a licenciatura ou uma estrada ou o que seja de performer porque no fundo o curso de performer em Portugal não serve para nada eu espero não estar a dizer nada de errado mas eu até hoje nunca é o que sinto o que sinto é que eu fiz um curso descobri o instrumento ao máximo e o curso que eu tenho não me serve para nada pois pois Roberto sendo professor numa destas instituições essa questão desculpa não servir para nada claro não é assim tão linear não serve para nada porque não é exigido um diploma de executante é mais para aí que não é claro é claro que estudando serve primeiro para a pessoa claro e depois aí o curso eu tenho que dizer eu adorei o curso que fiz e a maneira que fiz o curso e aprendi imenso mas a maneira que eu estava a profissionalização do artista primeiro tem que ser implementada para haver essa exigência de de diplomas e etc pronto é o caso do Francisco que é interessante e como o Francisco há outros tantos que vão estudar para fora e depois onde é que está o mercado de trabalho cá é difícil eu entendo isto acho que para melhorar a situação não sei como mas o que seria necessário era tornar um mercado de trabalho atrativo para músicos executantes músicos professores voltassem para para a terra os que quisessem não é? também há deles que têm mesmo o objetivo de ficar continuar no estrangeiro a fazer carreira mas que houvesse essa possibilidade de poder voltar e que não houvesse assim grandes entraves porque há muitos entraves a nível burocrático administrativo portanto papéis diplomas o diploma reconhecido não é portanto é é uma máquina pesada essa questão do mercado de trabalho ser aberto assim fácil de fácil acesso a instrumentistas que foram estudar fora diriam que isso é em Portugal inteiro ou mais especificamente na Madeira pode ser visto como um bocadinho mais difícil ou nem tanto visto que nestes dados temos de facto uma maior uma maior camada dos jovens penso que é um problema nacional eu acho que é um problema nacional mas a nível nacional sim pois foi assim tão difícil depois de concluir o curso de professor veres lecionar-te eu já lecionava antes já lecionavas antes sim foi-me dada a oportunidade de cedo começar a dar a lecionar não como agora que é necessário esta exigência formação pedagógica pronto eu felizmente tive essa sorte todos os dias agradecido por ter tido essa oportunidade começar a dar aulas muito cedo com 18 anos e foi uma coisa que eu à partida não pensava ser professor não mencionavas isso portanto antes estavas a estudar tu próprio pronto eu estudava informática eu não fiz curso tecnológico de informática ok ok e depois surgiu-me essa oportunidade e e olha pronto abracei e investi nisso investi até hoje estou agradecido sim até hoje relacionas logicamente sim e por isso fui ao longo da minha carreira já como professor depois surgiu a oportunidade de abrir estes cursos de Setúbal tinhas falado em Setúbal houve a oportunidade de abrir turmas cá na Madeira portanto tínhamos as aulas cá só íamos a Setúbal uma ou duas vezes por ano para tirar o mestrado mas dirias que foste lá portanto investir investir na tua profissão não é? ter mais portanto conhecimentos ou foste lá de certo modo forçado por causa desta porque agora existe de facto esta exigência certo em Portugal sim há essa exigência há essa pressão de ter habilitação própria para o ensino mas também porque eu achei ok vamos ver vou aprender a ensinar mesmo sim porque é preciso foi mesmo por ensinamento é preciso saber por cabo da bós questões pedagógicas que é preciso estudar claro sim sim vamos agora sair um bocadinho da música e já voltamos lá mas vamos tornar isto mais pessoal é verdade vocês ambos vocês não sei quanto ao caso do Francisco mas tu praticas golf ou jogas golf vi qualquer coisa no Instagram tu estás a jogar golf já joguei golf há muitos anos atrás o meu pai joga imenso golf certo mas eu não o meu pai até diz quando eu ia para lá eu brincava mais com a erva do que eu era pequeno quando ia para lá ok ok eu ainda sei com erva está bem com a erva com a erva com a erva com unhas compridas não dá para pegar no saco não é? é para dar eu gosto mais de jogar tênis ou paddle do que golf muito mais e é os desportes que eu faço mais é isso e que outros hobbies fora da música que possas dizer que gostas que investes o teu tempo ou é mesmo obcecado pela música eu sou muito obcecado pela música atenção por acaso eu sou daquelas pessoas que posso estar a uma da manhã ainda no quarto de estudo a tocar só a tocar nem sequer a estudar posso estar só a tocar que é diferente tocar e estudar mas é diferente ok ok é diferente há muitos jovens que pensam que estão a estudar mas na verdade estão ali a tocar e é diferente ultimamente eu tenho tentado descobrir mais a yoga ok boa porque comecei a ter uns problemas no ombro e foi daí que comecei por acaso sempre ligado a tocar um bocado mas tenho gostado de descobrir a yoga ok gosto de ir correr com o carro natureza bora lá natureza adoro ir para a natureza adoro ir para as montanhas por acaso gosto muito é por isso que querias voltar para a ilha porque isto aqui é um paraíso natural não é aqui tens de tudo um pouco tu és daqueles que só deste valor depois de sair sim depois de sair da madeira depois de sair dei valor enquanto te via na madeira estava maluco para ir-me embora mas maluco mesmo eu até nem queria ir para Lisboa porque queria ir para longe era mesmo para longe para Portugal e estando lá fora enquanto ainda estava em Itália estava a gostar imenso de estar fora fui para a Polónia gostei imenso da Polónia mas é frio é frio as pessoas são frias também foi uma descoberta incrível e gostei muito de ver na Polónia mas a certa altura eu comecei a sentir a falta de ter os pés na terra com as ter ligações com pessoas que vão crescendo as relações comecei a dar mais valor à vida pessoal que eu quando fugi de Portugal digamos não me dava muito valor à vida pessoal e o voltar fui quase a tentar voltar mais e criar ligações mais fortes com amigas e não ter aquelas relações de pessoas que são ótimas relações que se conhece durante uma semana duas semanas passageiras e estás satisfeito estás aqui estás satisfeito agora estás perto da família também também é muito bom não gosto muito de viver em casa com os pais quer dizer gosto não devia ter dito isto gosto muito oh meu Deus agora os pais do Francisco vão ter um eu só ia ter mais oportunidade de cozinhar isso é isso é isso não eu adoro comer e comer da mãe é incrível claro claro é isso mesmo o gajo agora dá manteiga lá está novamente manteiga estamos aqui a falar de comida outra vez a comida vem sempre para a baila não é o Roberto tu praticas arco e flecha é assim que se diz tir com arco tir com arco pronto é assim que se diz oficialmente mas também vi algumas fotos tuas tu também tens interesse pelo mergulho pelo diving não isso foi uma experiência foi uma experiência só foi uma daquelas ofertas dos 40 anos fantástico adoraste foi o batismo lindo lindo mas não te vejo portanto a fazer mais vezes vejo-me a fazer mais vezes mas não com muita frequência pronto também se pode ter tudo depois daquilo é preciso começar a aparecer um investimento e comprar um foto e as garrafas e tal e um barco não estou brincando mas não é preciso a não ser que queiras mergulhar mas meio alto mar isso aí já é outra história não fui uma experiência daquelas experiências que eu queria é isso e ainda é de ter fica aqui a dica a deixa para os meus amigos gostava de experimentar skydiving 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 isso deve ser isso deve ser incrível gostava de experimentar quem 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 sabe se daqui a uns anos não estou assim no fim do ano a fazer uma estrela cadente tchau 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 não mas foi essa experiência isso é um arranhamento de toda a gente foi uma experiência é aquelas experiências de verão ok no verão experimentei isso é de experimentar outra vez agora tiro com arco sim esta é prática como a que surgiu comecei olha fui assim um pedaço por acaso descobrei olha fazem tiro com arco é pá tiro com arco é aquela coisa eu em pequeno fiz um arco tipo com pôs uma ripa de madeira na água para aquilo ficar conseguido burrar e tal é aquela é aquela imagem que temos do Robin Hood exato exato claro quem nunca é chego claro qual dirias que é enfim numa foto tua um comentário muito 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 engraçado não sei de quem é mas estava em inglês mas traduzi em português é qual é a melhor corda da braguinha para o arco e fecha pronto se há de ser de braguinha seria difícil tinha de ser ou um ou um meio grave ou então mesmo uma viola baixo mas depois é preciso não é para aí não é para aí mas vi este comentário já começava a querer uma conversa engraçadinha eu ia comentar a foto do Roberto para acaso não me lembro quem foi mas foi isso descobri que havia de tiro com arco na madeira olha fui experimentar e fui como é que mais cheira experimentei e gostei comecei a treinar boa é isso mesmo bem malta esta conversa está muito 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 boa podíamos estar aqui muito mais tempo mas vamos passar ao nosso último jogo e este último jogo é portanto este é o quarto episódio que estamos a gravar gravamos cinco este é o quarto amanhã temos mais eu nos últimos três episódios este jogo tem sido assim um bocado epá mas como assim nós temos aqui inventamos o nome do jogo era o fazias ou não fazias depois depois ontem foi vai ou não vai e depois pensamos chuchu ou pimpinela mas não deu portanto eu volto a rebatizar este jogo como passava ou não passava este é bom passava ou não passava isto o que é que é? não comprometo nada não comprometo nada de tudo passava ou não passava então eu tenho aqui fotografias de celebridades conhecidas neste caso no mundo da música e não só vou mostrar-vos estas fotografias mas a particularidade é que estas pessoas têm o sexo trocado e a minha pergunta seria passava ou não passava? como assim? lá está como assim pronto vai na cabeça de cada um como assim passava ou não passava? eu apresento-vos portanto a Jenny Hendrix passava ou não passava? Jenny Hendrix passava 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 Jenny Hendrix dava gente rosa este Jimmy Hendrix acho que ele tem mais pinta em sexo lógico mas passava passava muito bem temos aqui Mozartina Mozartina lá está o nariz não é a questão do nariz é um bocadinho complicada mas passava ou não passava? passava eu acho que passava passava também bem até agora tem passado tudo tem passado tudo é verdade vamos à terceira celebridade o Madonna em vez da Madonna o Madonna parece um rapper parece um rapper parece também um modelo não sei se aqui aparenta ter 63 anos estás a ver que a gente está demorando a responder é que talvez não passava é que talvez não talvez não também fica um parna de André passava sim para mim passava pá André é passava quer dizer é fácil o Madonna pronto imagina este personagem aqui a fazer um rap assim um bocado aqui na Relâmpada é que era lindo vocês não conhecem mas temos outro host que é o Francisco Curte e só para pegar com ele temos a Francisca Curte vocês não o conhecem mas vocês que julguem pelo sexo oposto se passaria ou não passaria passaria passava passava então as mulheres passaram todas o Madonna é que ficou para trás será que funcionaria melhor se o Francisco fosse uma Francisca aqui na Relâmpada e foi isto e foi isto passavas ou não passavas já não sei qual é o nome já não sei qual é o nome mas olha foi boas apostas estas estas figuras não é para terminarmos como deve ser já agora a minha como é que vai ser o nome no próximo episódio como é que é boa questão já não sou eu será portanto o Francisco poderia ser uma Francisca a apresentar o programa ele irá certamente escolher um nome como é isso ou não como é isso aí é mesmo direito isso aí é mesmo direito mas com os convidados da manhã até funcionaria para terminarmos isto na High Note viram o que é que eu vi High Note Projetos Futuros Projetos Futuros Francisco Projetos Futuros o que é que vem aí o que é que as pessoas podem esperar de Francisco Lopes ou pronto ou da New Classic tem muitos projetos que estão como é que se diz estão a marinar datas concretas tem o Festival Nova Geração que é o que está a acontecer agora que devia ter acontecido antes só está a acontecer agora porque não aconteceu antes mas vamos acontece muito na Madeira não podia acontecer mas podia acontecer e está a acontecer e aconteceu mas portanto é isso vai haver em maio acho que é ou em março não tenho a certeza no qual vem pessoas muito conhecidas cá na Madeira e que vamos trazer uma mistura interessante vai haver também pela primeira vez vamos ter Compostores Madeirenses a escrever música para o festival tem jovens Compostores Fiquem atentos a este e aos próximos depois vão aparecer nas redes Portanto já sabem New Classic Instagram Facebook em todo o lado que possam encontrar Roberto Projetos Futuros o que é que vem aí? Olha não esquecei estou com vontade de começar a fazer portanto eu fiz este trabalho do CD portanto vou usufruindo agora desse trabalho mas estou com vontade de fazer se calhar qualquer coisa novo mais um CD pronto nem que seja se calhar com outras sonoridades também pronto há aqui uma vontade só que pronto tenho de encontrar o estado de espírito ideal para começar a pensar nisso e começar a desenvolver essa ideia Tu achas que o estado de espírito é dependendo da época dependendo do espaço das pessoas que tens à tua volta Não, questões pessoais mesmo questões pessoais mesmo Sim, sim Mas 2022 achas que vais cozinhar qualquer coisa portanto não comida mas cozinhar Sim, sim gosto Vou começar vou começar sim já vou acender o lume começar a descascar a cebola a picar a cebola o alho pelo menos o refogado já vai começar agora este ano e esqueci-me de dizer um projeto importante que é estou a gravar um CD neste ano Ah, estou a gravar um CD Ah, vamos vamos começar o programa do princípio Vem um CD este ano Ok e neste CD vou apresentar aqui a terra três maneiras do modo mais clássico do em duo percussão em que tem flamenco bossa nova fado e com voz também e vai gravar Braguinha no CD também Vai, vai, vai com a colaboração do não, não, não porque ele disse-me que está com a colaboração ele a te faz ele a te faz sim então explorar muito bem muito bem olha ficamos ficamos por aqui muito obrigado por terem aceito o convite e por esta conversa maravilhosa já aprendi várias coisas que não sabia obrigado pelo convite também espero que tenha sido uma boa conversa também do vosso lado espero que também tenha acrescentado qualquer coisa de valor tenho a certeza que lá em casa também acho o mesmo portanto novamente e antes mesmo de ir embora temos aqui uma oferta do nosso patrocinador J&B um ecozinho um abanico para o verão o verão vem aí e vamos estar vamos estar aqui representados não é com a J&B Botânica e mais uma vez obrigado a J&B a Johnny Walker ao Estúdio 21 Jardim Botânica ao Estúdio 21 olha ao Estúdio 21 à Tulipa e à Bioforma muito obrigado pessoal e até à próxima Relampada o Estúdio 21